Que Deus é esse, que está perto, que fez o seu projeto no deserto? A CIDADE NO BRASIL 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 música ou gravou bem? Não gravamos bem, ficou bem tocadinho. Ah, então tá bom. Ah, o Samuel tá tocando e o Daniel. Ah, então ficou bom. Ah! Obrigado. Deus abençoe, então, da Expo Cristã. Deus abençoe. Vamos programar Viva Brasil. Deus abençoe. Que Deus é esse? Que está perto Que fez o seu projeto no deserto Que Deus é esse? Que está perto Que fez o seu projeto no deserto Um povo em pleno deserto E a nuvem estava por perto Não tinha fome nem sede Pois Deus estava com ele Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. As pernas nunca enxavam, as roupas nunca envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. Que Deus é esse, que está perto, que fez o seu projeto no deserto? Que Deus é esse, que está perto, que fez o seu projeto no deserto? Que Deus é esse, que está perto, que fez o seu projeto no deserto? Que Deus é esse, que está perto, que fez o seu projeto no deserto? Que Deus é esse, que está perto, que está perto. Que Deus é esse, que está perto. Que Deus é esse, que está perto, que fez o seu projeto no deserto? Que Deus é esse, que está perto, que fez o seu projeto no deserto? Obrigado.